Olá, meu nome é Leandro Gomes e nesse vídeo aqui eu vou te falar de 7 características de um produto digital lucrativo. Se você for afiliado, você precisa observar essas 7 características antes de começar a se afiliar com o produto para começar a vender. E se você é infoprodutor e está querendo criar o seu infoproduto, ou já tem, você tem que também observar essas 7 características para implementar no seu produto para que ele se torne um produto lucrativo verdadeiramente, beleza? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui e eu vou comentar cada uma, vamos lá. A primeira característica aí de um produto realmente lucrativo para que você possa vender, tanto como afiliado ou como infoprodutor, vender todos os dias, tá? É um produto que ele tenha um preço aí, o ideal, entre R$197 e R$497. Por que entre esses valores? Se você for trabalhar principalmente com anúncio, com tráfego pago, se o produto for barato demais, você pode comprometer a sua lucratividade. E se o produto também for caro demais, você não consegue vender diretamente, sem um relacionamento, sabe, diretamente com anúncio, com tráfego direto ou então no orgânico. Fica mais difícil, tá? Então um produto de R$197 a R$497, você já consegue ter uma boa margem de lucro, tanto como afiliado, porque em média as comissões são entre 50, 70, 80%, ou como infoprodutor, né, que no caso você ganha todo o valor, tirando somente a taxa lá da hotmark, no ITZ, do que for. E aí o imposto, se você já tiver CNPJ. Beleza? Então o produto que ele tem ali entre R$197 de preço, R$497 é ideal para você vender todos os dias, tanto no orgânico, através de suas mídias de tráfego, como YouTube, site, redes sociais, né, ou de forma paga através de anúncios no Google, YouTube ou Facebook, beleza? O segundo ponto que você tem que observar aqui também é se esse nicho que você está querendo atuar, você já tem algum certo conhecimento sobre ele, se ele tem, se você já tem alguma afinidade com esse nicho, se você já conhece as dores, os problemas, as necessidades, as oportunidades, vai ficar muito mais fácil de trabalhar com um nicho que você já conhece, já tem alguma experiência. Outra coisa que você deve observar dentro do nicho é se esse nicho ele tem uma demanda muito forte, qual o tamanho da demanda desse nicho para esse tipo de produto, para esse tipo de solução, sabe? Imagina que você é afiliado e você quer trabalhar com um produto que ele não tem muita demanda. você vai ralar para vender, né, o público é muito específico, você vai ter que identificar quem é aquele público e não vai conseguir escalar muito o teu resultado. Agora, se você é infoprodutor, imagina que você vai criar teu trabalho e criar um produto que você não sabe exatamente aí do tamanho da demanda, né, no mercado, se existe já um mercado ou não, vai que o mercado seja muito pequeno e aí não vale a pena você criar esse produto, né, ter todo o trabalho e até investimento nisso. Então, é outro ponto, é o segundo ponto que você tem que observar. Bom, o terceiro ponto que você tem que observar aqui também é se esse infoproduto, ele tem, esse produto digital, se ele tem boas páginas de venda. Gente, é o seguinte, a página de vendas, ela é o principal para que o seu cliente, quando entrar nela, seja convencido a comprar. Então, realmente, essa página, ela tem que ter elementos de cópia, de comunicação persuasiva, tem que conhecer muito bem o produto e a persona para que você possa criar comunicações persuasivas dentro daquela página de vendas e assim despertar emoções, sentimentos e respostas aí de quem entrar na página, né, fazendo com que a pessoa se convença e acabe comprando. O cliente deseja uma necessidade de compra. Então, a página de vendas, o produto que você vai divulgar como afiliado, como infoprodutor, ela é muito importante. Beleza, observa se a página de vendas é boa. Outra coisa que você tem que observar dentro da página de vendas, agora o quarto ponto, é o vídeo de vendas. Vê se o vídeo de vendas, ele é bom, se ele cria desejo ou necessidade em vocês e faz com que vocês desejam ou alguma necessidade de comprar aquela solução, aquele produto, aquela oportunidade. O vídeo de vendas é o que converte também. O vídeo de vendas é 50% da página ali, né, 50% são os outros elementos lá da página, é muito importante. O quinto ponto que eu quero falar aqui é se esse produto, ele já tem ali uma temperatura acima de 30 graus, por exemplo, na Rodinac ou na Monetize, enfim, em outras plataformas. Porque se esse produto ele tem já aí acima de 30 graus aqui, principalmente mais para quem é afiliado, quer dizer que esse produto ele já vende ali pelo menos 2, 3 por dia. Então, o produto que já se vende, está validado, a página de vendas é validada, o vídeo de vendas é validado, é um produto que já vende todo dia, então você pode vender também. Uma outra coisa aqui que você deve observar é se nessa página de vendas ele tem pixel do Facebook instalado e a tag do Google também instalada. Pelo menos o pixel do Facebook ele tem que ter. Existe lá aquela extensãozinha, né, pixel helper, vou deixar o link aqui embaixo para você, se você não tiver ainda, você ativar, é gratuito lá no teu navegador, e aí todo site que você entrar, você clica nele, ele vai mostrar, você já tem lá um pixel do Facebook instalado, tá? Então, é muito importante que você tenha essa, identifique-se essa página, se o produtor, por que isso? Você saber se o dono daquele produto, ele faz remarketing para aquele produto. Se ele fizer remarketing, vai ter chance de converter muito mais pessoas que entrou ali, ou seja, você vai ter um esforço para levar tráfego para lá, talvez você vai investir em anúncio para levar tráfego, mas se o dono do produto ele não faz remarketing, cara, você está perdendo venda, porque se ele fizer remarketing, ele vai conseguir recuperar uma parte desse tráfego que você está jogando lá. nessa página, e aí vai fazer com que o seu lucro aumente ao divulgar aquele produto. Então, é muito importante isso, tá? E se você for infoproduto também, você tem que fazer remarketing para quem visita a sua página de vendas. Tem que instalar lá a tag do Google, o pixel do Facebook, para poder fazer remarketing, marcar todo mundo que visitou a sua página de vendas e que não comprou, para que você possa fazer um remarketing para ela, beleza? O último ponto aqui, o sétimo ponto que eu queria falar, é se esse produto digital, ele tem material para divulgação, principalmente para você que é afiliado, para você que é infoprodutor e quer botar um produto no mercado, quer ter afiliados, cara, esse produto, um produto, ele tem material de divulgação para que os afiliados possam divulgar. Imagina você se cadastrar lá num produto, para ser afiliado de um produto digital, em que esse produto, ele já tem vídeos de anúncio, ele tem banners que você pode utilizar para fazer anúncio, para colocar dentro do seu site, vai ficar muito mais fácil a divulgação, é assim que você tem que produzir diretamente aquilo. Então, se você infoprodutor também, você quer ter afiliados, é importante que você distribua esse tipo de material de divulgação para os seus afiliados, que vai facilitar muito mais o trabalho deles e vai fazer com que apenas afiliares profissionais queiram trabalhar com esse produto, tá? Então, esses sete pontos aqui é o que você deve observar na hora de escolher um produto digital para que ele seja realmente lucrativo. Essas aqui são as características de um produto digital lucrativo que vende todos os dias na internet, gera lucro, receita recorrente para você, e para quem vende ele, beleza? Se você quiser saber mais, quiser ter um conhecimento passo a passo, completo, para começar a vender todos os dias de forma simples e prática, literalmente, praticamente, no automático, através de anúncios, se você quer saber como criar páginas de vendas profissionais, como criar comunicações persuasivas, eu deixei aqui abaixo o link do meu treinamento completo, no método estratégia expert, onde lá eu compartilho passo a passo como você pode criar seu site, páginas de vendas profissionais, um módulo inteiro, com quase 40 aulas de cópia, e também um módulo inteiro de tráfego, e outro módulo só de estratégia para você vender todos os dias, mesmo que você seja totalmente levo ou iniciante, tá? Então, clica aqui no link, vai lá e conhece. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, marca alguém que precisa conhecer aqui, e saber esse conteúdo, beleza? Se você gostou, ou tiver alguma dúvida, comenta aqui. Forte abraço, que Deus te abençoe, sucesso nos negócios.